Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada, correr boi com uma cachaça, vou furtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada, que vaqueiro que é vaqueiro, puxa a calda e arrasta Eli Brasil, a diferença tá na voz Chegou o fim de semana, eu vou pra vaquejada, correr boi com uma cachaça, vou furtir com a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou pra vaquejada, correr boi com uma cachaça, vou furtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada, correr boi com uma cachaça, vou furtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada, que vaqueiro que é vaqueiro, puxa a calda e arrasta Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr muito mais caixa, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro que é vaqueiro, pega a cauda e arrasta Eu mandei pegar meu cavalo, quarto de milha-lazão Pegar a minha cela e colocar o caminhão Junto com meus cavalos vou levar meu paredão Vou mostrar pra vaqueiro como bota boi no chão Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr muito mais caixa, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro que é vaqueiro, pega a cauda e arrasta Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr muito mais caixa, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro que é vaqueiro, pega a cauda e arrasta Eu vou pegar o uísque e colocar no seu copinho Quero ver você dançando como um boi empinadinho Que vaqueiro quer vaqueiro, só pego o boi pra ganhar Eu não entro na pista para o boi não derrubar Vaqueiro quer vaqueiro, só pego o boi pra ganhar Eu não entro na pista para o boi não derrubar Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro quer vaqueiro, pega a calda e arrasta Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Correr, vou tomar cachaça, vou curtir com a mulherada Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Que vaqueiro quer vaqueiro, puxa a calda e arrasta A CIDADE NO BRASIL